O pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, o maior hospital filantrópico da América Latina, reabriu depois de 28 horas sem atendimento. A dívida do hospital é estimada em quase 400 milhões de reais. O fechamento do pronto-socorro é resultado de uma crise que vem afetando a maioria dos hospitais filantrópicos do país. A dívida estimada da Santa Casa é de 350 milhões de reais e a do PS é de 50 milhões de reais. De acordo com o diretor da Associação Paulista de Medicina, o Ministério da Saúde não aporta o suficiente para que o sistema funcione. Os governos têm que ser sensibilizados para isso, principalmente o federal, que tentou encobrir esse problema com essa história do mais médico. Não é médico em tudo quanto é lugar que vai resolver o problema de saúde do país. O problema de saúde é, principalmente, de aporte financeiro no SUS e de gestão. O hospital é administrado pela Irmandade da Santa Casa e, segundo o provedor da instituição, Calil Rocha Abdala, faltam recursos para a aquisição de materiais básicos, como seringas, agulhas, luvas e medicamentos. Nossa equipe tentou falar com Calil, mas não conseguiu. Segundo o presidente da Federação e do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Estado de São Paulo, a conta de quanto o hospital gasta e quanto é repassado pelo governo não fecha porque a tabela do SUS, principal fonte de recurso da Santa Casa, está defasada. Deveria ser o suficiente isso aí para o hospital conseguir viver, mas não é, porque o preço da tabela do SUS é aquém do custo. O serviço de emergência do hospital foi interrompido na tarde de terça-feira e só voltou a funcionar às 10 horas da noite de ontem, depois que o governo estadual anunciou que iria repassar uma verba de 3 milhões de reais para que a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo abrisse o seu pronto-socorro imediatamente. Na manhã da última quarta-feira, o secretário estadual da Saúde, Davi Uip, anunciou que faria liberação e quer a abertura das contas do hospital para verificar como está sendo feita a gestão da instituição. Essa enfermeira que estudou na Santa Casa lamentou a situação. Como que você pode ficar sem atender? A Irmandade é referência no atendimento hospitalar em São Paulo e realiza cerca de 10 mil atendimentos por dia. A Irmandade é referência no atendimento hospitalar em São Paulo e realiza o hospitalar em São Paulo e realiza no hospitalar em São Paulo.